E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos aqui de volta no exclusivo de Xbox One Forza 5 Muita gente me pedindo pra jogar esse game de novo aqui no canal Então cá estou eu de volta A gente vai utilizar esse carro magnífico que vocês estão vendo Que é o Ariel Atom E a gente vai correr numa pista de rua que fica em Praga Então, bora aí galera, vamos iniciar a corrida Eu queria adiantar que esse carro é muito difícil de pilotar Ele não é um pouco difícil, ele é absurdamente difícil Então esperem por muitos erros meus De verdade, não estou exagerando Esperem por muitos erros meus Eu vou tentar não bater Eu vou tentar não rodar Mas vai ser difícil, esse carro aqui ele é muito nervoso E eu coloquei no nível de dificuldade bem alto Tá galera? Então, vamos aí Vocês devem ter sentido já o carro querendo sair de traseira E ele é difícil de controlar Porque horas ele sai de frente Horas ele sai de traseira Então, enfim, vamos tentar né pessoal Vamos tentar Bem legal esse... Ui! Ui! Vocês estão vendo? Ó, olha aqui sem noção velho Eu vou voltar aqui, tá? Eu avisei, já deixei a desculpinha no ar Então, vamos tentar seguir daqui Ó, 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 ó Nossa, dessa vez eu consegui corrigir Então, deixa eu contar um negócio legal e triste ao mesmo tempo pra vocês Eu consegui um adaptador Obrigado, senhor